Fala aí pessoal, aqui é o Terry, e hoje eu vou trazer pra vocês galera, uma conquista chamada Procurado Vivo ou Bem Vivo, esse mesmo nome da conquista, ela é habilitada galera com Trevor, na verdade ela é habilitada numa missão de estranhos e doidos, que está disponível aqui no mapa, eu vou mostrar a localização aí do início da minha conquista, uma missão pra vocês né, é o seguinte, a gente vai pegar, essa missão é com a Maud, ela é meio que uma caçadora de recompensas lá, que ela fica passando uns alvos pra gente por mensagem né, e são 4 alvos, e é o seguinte, você decide galera, se você quiser trazer o alvo vivo ou o alvo morto, vocês podem ver a localização no mapa aí ó, é um pouco à direita da casa do Trevor, é esse ponto de interrogação laranja, a gente vai lá e vai startar a missão né, eu já estou bem aqui em frente, pra não demorar muito, e aí a gente já começa a missão, então galera, é uma missão de estranhos e doidos, vocês fazem assim do jeito que vocês quiserem, se vocês quiserem trazer o alvo vivo ou o alvo morto, aí a escolha é sua, só que pra liberar a conquista, pelo menos um desses 4 alvos que ela vai passar, você tem que trazer ele vivo, então eu vou resolver fazer o seguinte galera, como não tem marcação nenhuma no mapa, eu vou fazer o primeiro, vou trazer ele vivo pra Maud né, pra gente ganhar a conquista, e os outros 3 eu vou fazer, vou mostrar certinho pra vocês onde estão, alvo por alvo, só que no caso eu vou matar eles galera, pro vídeo não ficar muito longo, não ficar muito chato de se ver né, então ó, vocês estão vendo o Trevor aí ó, rolando uma ideia com a Maud, ó a tatuagem do Trevor ó, o Trevor tem uma tatuagem em homenagem ao Michael ali no braço, chamando ele de irmão, o Trevor gosta do Michael, então pessoal, ó a Maud funciona o seguinte, ela passa um alvo por vez, ela vai passar o primeiro alvo por mensagem, daí eu vou mostrar pra vocês onde ele está né, tudo, e a gente vai, pega e vamos capturar e trazer ele de volta vivo, o primeiro alvo pra Maud, então ó, tá mandando sair da área, aqui agora a gente, nós vamos sair da área, daí vai funcionar o seguinte, ela vai mandar uma mensagem pra gente, ó vocês podem ver ali no canto esquerdo apareceu ó, missões de caça de recompensas estão disponíveis, o Trevor irá receber e-mails da Maud com mais detalhes né, então eu vou dar uma cortada básica aqui galera, esperar a Maud mandar mensagem né, daí nós voltamos com a localização já do primeiro alvo, ó lá, voltamos aqui, vocês podem ver que eu tô aqui no meio de uma montanha né, no meio de uma pedreira, a Maud mandou mensagem, falando ó, que o alvo é o Ralf Ostrovski, ela falando que foi informada que esse réprobo, vai saber o que significa isso hein, tá escondido nas pedreiras, e tem um valor pela cabeça dele, vocês podem reparar lá que é 15 mil, se você entregar ele vivo, você ganha 15 mil de recompensa, e agora no caso, se você resolve matar o alvo, pessoal, vocês não vão ganhar nada de dinheiro né, só vão ganhar satisfação de ter matado o bandido né, ó lá, vocês podem ver que ele já está aqui na frente, ele tá bem no meio da pedreira mesmo, mas já é meio que perto aqui lá da casa do Trevor né, então é o seguinte, esse primeiro alvo aqui, ele funciona o seguinte, você vai chegar perto, e ele vai fugir, ele vai tentar fugir, você pode ver que ele está até próximo ali de um carro, ele vai tentar fugir, e eu recomendo, a gente já ir com a arma equipada, pra quando chegar lá, a gente vai pegar e estourar o pneu do carro, até que ele resolve, aí ele vai resolver que vai se render né, melhor não fugir do Trevor, ó lá, atirei no pneu, atira no da frente também ó, e já desceu, daí é só apontar arma pra ele, ele já vai se render ó, nada muito complicado não, lembrando que cada alvo se comporta de uma forma né, ó lá, esse aqui já vai pegar, ele já vai entrar no carro com a gente, vocês podem ver que no minimapa já apareceu o caminho né, a trilha em amarelo, que já, pra levar o bandido lá pra, pra Maldi né, ó lá, legal papo do Trevor, com o procurado né, então galera, essa conquista eu estou trazendo, ela é um pedido do inscrito, quem pediu ela pra mim foi o Thiago Barbosa, eu achei bem legal trazer galera, essa conquista mesmo, o que é legal fazer né, as conquistas não tem marcação nenhuma dos alvos né, na terra, é uma missão de estranhos de dois, é sempre bom fazer essas missões paralelas né, ainda mais as que dá conquista, e no caso aí no mínimo, se vocês entregarem todos os alvos vivos, vocês já estão com 60 mil aí garantido, 15 mil de cada alvo né, o nosso diálogo deles é muito bom, o nosso diálogo deles é muito bom, e já estão chegando ó, virando pra esquerda, tá bem próximo mesmo, é, esses alvos eles ficam tudo nessa parte do deserto mesmo, alguns ali vão ficar um pouco perto da montanha, mas, mas a maioria mesmo é no deserto, O cara pediu desculpa para o Trevor, o Trevor bota medo em todo mundo né, não é com esse estilinho dele. Olha lá a Maldi só no notebook, a Maldi. Olha lá, ele empurra o maluco para dentro, boa sorte hein. Tal sobre os cuidados da Maldi agora, o maluco. Olha lá, ele falou que vai enviar outro aqui para nossa inspeção né. Olha lá, a conquista já desbloqueou, procurado vivo ou bem vivo. Então pessoal, eu vou dar uma cortada esperando a próxima mensagem da Maldi, daí a gente já volta de novo. Olha lá pessoal, voltamos. Vocês podem ver que eu estou em cima da montanha aqui com o Trevor de bike. Aqui é o local onde vai estar o segundo alvo né. Olha lá, a Maldi já mandou a mensagem. Se as minhas fontes estão corretas, esse pilar da sociedade foi visto em esconderijo em um celeiro antigo com algum de seus colegas né. Ele é um traficante com histórico de violência, então vocês provavelmente vão se dar muito bem. O nome dele é Larry Tupper, 15 mil também de recompensa na cabeça dele. Ele está no meio das montanhas aqui, vou mostrar para vocês onde ele está aqui no mapa. Ele está bem próximo também da casa do Trevor, um pouco para baixo. Esse aqui está nas montanhas né, mas é bem pertinho do deserto. Olha lá, nada complicado também, vocês podem ver a marcação onde está no mapa. Esse aqui ele vai estar com uma gangue, vai estar com uns colegas dele lá. Aí vocês escolhem o que vocês querem fazer pessoal. Se vocês quiserem levar ele vivo, o esquema é só você matar os comparsas dele e apontar a arma para ele que ele vai se entregar também facilmente. Agora no caso aqui eu vou pegar todo mundo. Só com a shotgun hein. E esse especial do Trevor também é muito apelão né, porque ele não sofre dano. Então vocês podem ver, eu atirei nele, ele já ia sem render. Deu concluído. Fugitivo assassinado, Larry Tupper né. Então é o seguinte ó, vocês podem ver que funciona ó. Mesmo matando o alvo vai dar como concluído. A missão vai contar da mesma forma né. Então eu vou cortar aqui, para esperar a próxima mensagem da Maldi. Ó pessoal, voltamos aqui ó. Estou em cima das montanhas agora, lá perto daquela parte dos teleféricos. A Maldi já mandou a mensagem. Ela está brava ó, não posso dizer que não fiquei desapontada por você ter apagado o meu fugitivo. Em vez de retorná-lo aos meus cuidados. Ela ficou brava, ela deu um toco no Trevor aí na mensagem. Ela queria ele vivo. Olha lá, vocês podem ver ó, Green Scovelin. Recompensa também é 15 mil né, por entregar ele vivo. E a última localização foi aqui nas montanhas mesmo. Isso aqui pessoal, vocês podem ver a marcação do mapa ó. Bom, também nada muito longe da casa do Trevor né, um pouco para cima. Ele vai ficar bem naquela parte onde tem aqueles teleféricos. Tem aquele teleférico da esquerda, que começa ali na esquerda e para lá no meio das montanhas. Seguinte, vocês podem reparar aí no meu mapa. O meu mapa não tem muitas partes abertas né. Porque como foi um pedido de inscrito, eu já tinha feito essas missões aqui na minha tag principal né. Então no caso, ó, o alvo ele vai estar aqui bem na frente ó. E o filho da mãe ele vai pular ó. Vocês podem reparar que tem um paraquedas ali. Perto da moto dele. Vamos pegar o paraquedas e perseguir ele em perseguição de paraquedas. Vamos lá. Então vocês podem reparar que no meu mapa lá não tem nada muito aberto. Porque eu estou fazendo a minha tag paralela. Porque eu já tinha feito essas missões na minha tag principal. Daí como teve o pedido do inscrito, eu resolvi trazer. Eu achei interessante trazer. Olha, ele está bem rápido. Bem na frente, filho da mãe. Mas uma hora ele vai ter que cair. Uma hora ele vai ter que aterrissar. Vamos lá, Trevor. Então daí eu achei bem interessante trazer. Quando eu fiz eu lembro que eu tive que pesquisar na internet a localização onde estavam esses assassinos. E na minha tag principal eu resolvi entregar todos eles vivos. Porque ganhava recompensa, tudo né. Eu achei mais legal trazer eles vivos. Olha, ele está quase aterrissando lá embaixo. Olha, ele já aterrissou. Só que eu tenho que cair em cima dele pensando. Não vai dar não, mas caímos bem pertinho. Pousamos bem até, hein. Olha lá, me recuso a ser preso sem resistência. Olha, ele está correndo. Esse aqui é o mesmo esquema, galera. Se vocês conseguirem alcançar ele na corrida, vocês vão desarmado. Daí na hora que vocês conseguirem chegar perto dele e que ele estiver correndo, vocês pegam e dão um soco. Se vocês quiserem levar ele vivo, né. Nisso ele vai parar de correr. E aí é só capturar ele, pegar um carro e levar ele para a Maldi. Mas aqui no caso eu já matei, concluída. Agora vamos para o último alvo da Maldi. Olha lá, pessoal. Estamos aqui nessa pica-pona vermelha, hein. Que picape da hora. E vamos para a localização do último alvo. Olha, a Maldi já mandou mensagem. Olha, o que houve? Você perdeu a cabeça na adrenalina do momento? Como é? Eu vou lhe dar mais uma chance, mas daria para, por favor, trazer ele vivo, né. Olha, o alvo é o Kurtz Welver. 15 mil dólares de recompensa. E ele está em uma localização ali perto, próximo aos trailers, né. Olha, vocês podem ver a localização do mapa. Agora ele está um pouco afastado da casa do Trevor. Ele está naquela rodovia principal que fecha o mapa lá na parte de cima, né. Vocês podem ver que tem essa marcação que parece um zero aí no mapa. Ele vai estar nesse beco à esquerda. Vocês podem ver que é bem facinho de achar também. É um lugarzinho bem afastado aí, mas nada complicado. Vocês podem ver ali com aquela faixa azul que está falando que é tipo um beco, né. É um village, né. É tipo um vilarejo aí que os caras estão morando. Só chegar aqui, você pode ver as cabanas já. E o nosso alvo é um tiozinho. É um tiozinho, galera. Barbinha branca lá. No caso, olha... Olha, ele já chega atirando, filha da mãe, você viu? Esse daí é apelão. Nem tenta fugir. No caso, galera, se vocês resolver levar ele vivo, ele vai pegar e dar esses tiros e ele vai sair correndo e pular aquela cerca. Daí, no caso, vai fazer o mesmo esquema. Vai desarmado, chegou perto dele, dá uma porrada, ele vai cair e já vai se entregar. Daí você leva ele pra amaldi. Mas no caso, como esse foi o último alvo, Eu vou dar uma cortada e esperar a mensagem de despedida da Amaldi, né. Pra ver se finalizou mesmo as missões com sucesso. A gente já volta, hein. Olha lá, galera. Voltei pra casa do Trevor, né. Dei aquela dormida alada e a Amaldi mandou a mensagem. Vamos ver o que fala na mensagem dela. Amaldi meio... Tchau! Eu suponho que foi você, Trevor, que mandou aquele malfeitor pro inferno mais cedo. Bem, de qualquer modo, lamento informar que nossa parceria chegou ao fim. Decidi sair deste ramo desagradável em busca de atividades mais deletáveis. Você sempre terá um lugar raro e especial em meu coração. Boa sorte e adeus! Finalizamos as missões da Amaldi. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um vídeo do canal do Terno. Espero que vocês tenham pegado essa conquista aí. Completou essas quatro missões, né. E se vocês gostaram, dá um joinha que ajuda bastante. E é isso. Um abraço a todos vocês. Até mais. Valeu! Falou! Tchau! Tchau!